Eu quero te pegar o troféu do programa. Você é bom demais, cara. Você é bom demais, viu? Você, você é Mazin. Mazin, Silvio. Volta pra cantar! Você é filho de alemão, toca a brasileirinha, já que você é filho de alemão, vamos ver. Fazer isso. O cara é bom, né, Kleber? O cara é bom, Kleber? Olha! Bom, cara! Tente, cara! Tá bom, Kleber? Tô com fome, diabo! Parabéns, você é bom! Leva um abraço pra Santa Catarina. Tá bom? Um abraço. Você é bom demais, Mazin. O cara é bom, Mazin. O cara é bom, Mazin. O cara é bom, Mazin. A mineira não pode tocar. Inspirando a todos. Agora eu quero pedir uma em especial, pode ser? É verdade. Porque, ó, é um dos maiores solos da história da música. Eu sou suspeito pra falar, porque pra mim ele é o maior artista de todos os tempos. Eu quero ver o Michael Jackson. Eu quero ver Beat It. É, isso é difícil. É difícil, né? É difícil também. É difícil. É difícil. Yeah! É difícil. Uma salva de palmas! Você tá de brincadeira! Mas você tá de brincadeira com a gente. Vocês viram, né? Tá difícil hoje, hein, Vanessa?